Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo deste sábado já está no ar. Mais um taxista foi assaltado na noite desta sexta-feira aqui na capital. Ele foi esfaqueado nas mãos e nos braços. E detalhe, os suspeitos do crime que são irmãos estavam com três crianças, entre elas duas de colo. Nas mãos e no pescoço do taxista, as marcas da violência. Meteu a faca no meu pescoço, mandou eu botar minhas duas mãos na cabeça. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, que ele não fizesse nada comigo. Eu tinha uma filha de quatro anos e que ele podia levar o carro, levar todos os pertences. Ele falou, não, a gente não vai te matar não, só quer levar o carro e os pertences. O taxista iniciou a corrida no Nova Cidade, Zona Norte, com destino à Zona Leste. No Nova Vitória, o grupo anunciou o assalto, colocando a faca no pescoço da vítima, que reagiu. O taxista foi abandonado e esfaqueado nas mãos e nos braços nesta avenida, no Distrito Industrial 2. Ele contou à polícia militar que se sensibilizou em fazer a corrida, porque viu um adolescente e duas mulheres com três crianças, entre elas, duas de colo. É um momento que eu desconfiei que fosse, né? Eu já passei a desconfiar mais ou menos, depois que danceram para o passar do Santo Inês e foram para o Nova Vitória. Mas já era tarde, já, quando eu vim desconfiar. A PM capturou os assaltantes e recuperou o táxi nas proximidades da pista da raquete e também na Zona Leste. E detalhe, eles são irmãos. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e as mulheres que estavam com as crianças no colo, Fabiana e Fabiola Ferreira dos Santos foram presas e vão responder por latrocínio tentado. Já as crianças foram levadas para a delegacia especializada em crimes contra a criança e o adolescente e depois devem ser encaminhadas a um abrigo aqui da capital. Hoje foi o último mutirão de atendimentos aos sábados realizado pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores que têm direito ao saque do FGTS nas contas inativas. Quem tem direito ao benefício e ainda não sacou pode ter acesso em qualquer agência da Caixa até o dia 31 deste mês. Neste sábado, movimento tranquilo nas agências da Caixa Econômica Federal em Manaus. No Jorge Teixeira, Zona Leste, as filas se formaram apenas no interior da agência. Isis chegou às 7 da manhã para ser logo atendida e já faz planos com o dinheiro que sacou do FGTS nativo. Vou ajudar nas despesas de casa, pagar algumas contas que preciso adiantar, né? Já vai ser uma ajuda para a família também. Vem boa hora? Vem, vem sim, com certeza. Na Cidade Nova, Zona Norte e no Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, o movimento também foi pequeno. No Amazonas, 28.479 trabalhadores nascidos no mês de dezembro podem sacar o FGTS das contas inativas até o dia 31 deste mês. Os nascidos em outros meses do ano também podem fazer o saque até o dia 31. Então não precisa correr, nós temos prazo para receber ainda. Quem não sacar até o dia 31 de julho, esse dinheiro volta automaticamente para a conta do FGTS e vai continuar rendendo lá e, claro, ele vai poder sacar naquelas situações de saques previstas na lei. Então quando se aposentar, para a compra da casa própria em alguns casos, enfim, os principais motivos de saque. É necessário ter em mãos carteira de trabalho, documentos pessoais, comprovantes de residência e o cartão cidadão, se o beneficiário possuir. E mesmo com a documentação incompleta, também é possível realizar o saque. Aqui no Estado, 252 mil trabalhadores já sacaram o FGTS, totalizando 325 milhões de reais pagos em benefícios. Emerson saiu da agência feliz e também já sabe como vai utilizar o benefício. Agora eu vou pra casa, dar uma volta com a família e só. Dá pra curtir o final de semana? Dá, final de semana vai ser ótimo. Pra família toda. O Circuito Nacional de Triatron reuniu mais de 400 adultos e 50 crianças aqui em Manaus. E essa foi a terceira edição da competição na capital. Em um sábado, ensolarado, Márcio não arredou o pé e participou da corrida. Ele veio de Roraima. Porque incentiva a prática esportiva em busca do quê? Da qualidade de vida. Muitos aqui não querem ser atletas de elite. Eles querem o quê? Qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Você se sente bem, ter saúde, poder correr, nadar, pedalar, por exemplo, como o triatlon, que é uma prova em conjunto. E é maravilhoso, né? O Circuito Nacional de Triatlon foi realizado pela terceira vez em Manaus. O SESC, ele realiza o triatlon há 12 anos no Circuito Nacional. Nós temos 412 atletas inscritos, 35 atletas de outros estados. As crianças tiveram que nadar e correr. Maria Eduarda se deu bem. Ficou em primeiro lugar na categoria de 14 e 15 anos. Eu comecei a correr há pouco tempo e já gostei, já gostei bastante do esporte. E logo de cara eu ganhei primeiro, então já foi muito bom isso, né? Já incentiva a gente a continuar, participar de outras etapas também. E para vencer, além de muito esforço, Maria Eduarda teve o incentivo da mãe. A gente incentiva eles dessa forma. É levando, é torcendo, é olhando nos sites, as categorias, como é que eles podem melhorar a cada dia, né? E é o incentivo que a gente dá. É força, é correndo do lado, é atrás, é gritando, vai, vai. Já a Letícia, que não era muito fã de esportes, aos poucos está se acostumando com a ideia. Hoje ela correu quase um quilômetro. A adolescente e a mãe vieram de Santarém. Minha mãe é treinadora. E aí eu comecei só para praticar mesmo. E agora ela me botou para fazer as competições. E eu estou tentando. Logo no início ela tinha muita resistência, né? Não queria treinar. Aí aos poucos ela foi sendo influenciada. E graças a Deus ela veio participar aqui em Manaus. É a primeira competição dela fora. Mas por aqui não eram só os pais que torceram pelos filhos, não. Fernanda veio assistir a corrida do pai e ficou orgulhosa com o resultado. Eu achei que ele merece ganhar um prêmio porque ele correu tão bem. Começou ontem a 37ª edição do Festival Folclórico do CSU no Parque 10. Vão ser 38 dias de muita música, comidas típicas e diversão para todos os gostos. Mais de 160 grupos de dança devem se apresentar no local. Seu Vanderlei veio atrás das comidas típicas aqui do estado. Bom, eu gosto mais do vatapá, eu gosto do churrasquinho, né? Eu gosto do tacacá. Comida típica mesmo da época, né? Da festa junina. E aqui no festival você encontra tudo junto? Tudo. A gente encontra tudo aqui. Aqui é uma bênção, né? E são esses alimentos que movimentam as vendas durante todo o festival. O Johnny trabalha aqui desde os 15 anos de idade. Contou que mesmo com a crise, o movimento aumentou ao longo dos anos. Bastante lucrativo, né? É diferente assim porque a gente trabalha na carteira é uma coisa, e trabalhar na independente é outra. E trabalhando assim é o dinheiro a mais, né? Mas é mais esforço, mas é bem lucrativo. O parque de diversões também é um atrativo e atende todos os públicos. Tem desde a roda gigante até o tiro ao alvo. Mais de 160 grupos de dança devem se apresentar aqui no palco do Festival Folclórico do CSU. Dona Maria faz parte de um deles e prometeu um show. Vamos apresentar as havaianas lá da terceira idade, da Alegria de Viver, do Japilândia. Tem mais umas outras danças aí que a gente saiu, vamos fazer o melhor. Mas o local que é para diversão serve também para conscientização. Durante os 38 dias de festa, agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social vão alertar os pais sobre cuidados com as crianças e adolescentes. Trabalha de sensibilização da população que frequenta, que diz respeito à exploração sexual de crianças e adolescentes e exploração do trabalho infantil. Então por esse grande número, por essa circulação muito grande de pessoas, de crianças, de famílias, é que nós sempre trazemos para cá, fazemos a campanha aqui. A programação é de segunda a domingo e começa às seis e meia da noite. A 37ª edição do festival termina no dia 13 de agosto. Uma pesquisa feita por uma faculdade particular aqui da capital analisou amostras do caldo de cana vendido por ambulantes nas feiras da Zona Sul de Manaus. Em alguns locais foram encontrados parasitas no caldo de cana que podem fazer mal à saúde. Feira movimentada, sol forte... Tem que estar tomando água, um suco, né? É bom. É em dias como hoje de muito calor que os ambulantes lucram com a venda de sucos e caldo de cana. Por conta da hidratação, do calor também, vai começar o verão agora, o verão amazônico é muito quente. Mas o caldo de cana vendido aqui foi alvo de uma pesquisa feita por uma faculdade particular da capital. A pesquisa foi feita na Feira da Betânia, da Panaí e aqui na Manaus Moderna. Foram encontrados parasitas nos caldos de cana. O problema está no caldo de cana vendido por ambulantes, que não tem ponto fixo para trabalhar e a manipulação dos alimentos é feita na rua. A pesquisa é dessa biomédica. Ela coletou 15 amostras e constatou que havia parasitas em todas as porções. Os vermes encontrados podem causar sérios riscos à saúde, se não forem tratados a tempo. Eles vão de uma simples dor de barriga à anemia. A presença de solitária, do verme do amarelão e da entamoeba, que é a famosa ameba, né? Que causa desarranjos intestinais, anemia, no caso do verme do amarelão e da solitária, levando a problemas neurológicos, como com a combustão e a morte. O trabalho foi orientado por esse professor, especialista em medicina tropical. Pode ser desde o armazenamento até na hora do processamento. Agora, existem baratas, moscas, que são atraídas pelo cheiro desse bagaço de cana e que podem estar, então, contaminando esse material ali na hora da moagem da cana. O que ainda não se sabe é como a contaminação tem acontecido. De lá do plantio, do transporte, né? E toda a parte da pessoa, do manipulador que está fazendo isso, né? Essa é a questão. A Vigilância Sanitária já começou a planejar uma ação para fiscalizar ambulantes e pontos fixos de venda de caldo de cana. O fardamento, as condições de higiene pessoal, a manipulação, se tem uma lixeira. As denúncias podem ser feitas pelo 0800 092 0123. Quando o problema é encontrado, o responsável é multado e o material apreendido. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.